O aniversário, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer algo muito legal. Nós vamos brincar de dar banho nos nossos brinquedos. É! Então, preparem uma bacia com água, brinquedos que vocês queiram dar banho e sabonete. Porque nós vamos nos divertir bastante. Prepararam a banheira e o brinquedo de vocês para a gente brincar de dar banho. Eu trouxe uma boneca e vai ser ela que eu vou dar banho. Eu trouxe sabonete, então vamos esfregar a cabecinha, as mãozinhas, os braços, o pezinho. Tem que esfregar bastante para a gente ficar bem limpinho. Minha neném vai ficar bem limpinha. Vamos molhar ela. O que vocês pegaram aí para dar banho? Ih, agora ela vai ficar bem cheirosa, não é, Versário? Agora vocês vão brincar de dar banho no brinquedo de vocês, combinado? Então, um beijo e até logo!